Hoje eu quero falar. Boa tarde, meus amores, meus amigos, meus companheiros de todos os dias. É muito bom tê-los aqui, poder ver o rostinho de vocês. Hoje, segunda-feira, nós vamos dar início à Semana da Criança. Quem aí tá animadaço pra essa semana? Que maravilha! Eu vou tentar fazer uma semana bem gostosa pra gente, tá? Se a gente estivesse juntinho na sala, ia ser muito mais gostoso. Mas eu vou tentar transformar, mesmo assim, a gente à distância em momentos bem legais, bem divertidos, tá bom? Confiem na Tia Dani. Tia Dani vai fazer bastante coisa legal com vocês. E aí, pra gente começar o dia de hoje, né? Na segunda-feira, dia 11 de outubro, eu vou colocar a nossa agendinha aqui na apresentação, tá bom? Então, prestem bem atenção, porque amanhã não tem aula, é o dia de vocês, né? Vocês vão ter um dia de folga, feriado, dia das crianças, dia da Sra Aparecida, né? Então é feriado nacional. E aí nós teremos aulas de novo na quarta-feira, tá? Então vocês vão anotar hoje o material de quarta. E eu coloquei na agenda de hoje também o material de quinta-feira. Por quê? Quinta-feira eu quero fazer uma coisa legal com vocês. A gente vai confeccionar um porquinho pra guardar dinheiro. Lembra que eu falei que hoje a gente ia estudar aquele livrinho de matemática... Educação financeira? Agora nós vamos aprender como cuidar do nosso dinheiro, como valorizar o dinheiro, como eu posso fazer meu dinheiro durar. E aí no final, na quinta-feira, eu vou ensinar vocês a confeccionar um porquinho. Pra vocês guardarem as moedinhas, as matinhas de vocês. Então hoje eu já vou pedir o material de quinta pra vocês irem juntando até chegar no dia, tá bom? Deixa eu colocar aqui na apresentação pra vocês. Prestem bem atenção no material, tá? Tia, você não vai mandar a gente dar o boa tarde, não? A gente vai jogar o boa tarde de vocês. Eu quero um boa tarde gostoso de vocês também, cadê? Boa tarde! Ah, que delícia! Que momento delícia, adorei! Boa tarde! Não precisa gritar não, pode falar normal, tá? Aqui, ó, vai aparecer. Eu vou aumentar a letra aqui um pouquinho. A agenda só tá comprida porque eu falei que tem material de quinta-feira também, tá? Aqui! Vocês já vão ser preparando. Tá meio difícil aqui. Tia, calma aí! Eu vou passar, ó, tem um mini buraquinho que é aqui, isso daqui, ó. Deixa eu virar na tela. Ah, tá. Deixa eu aumentar no volume aqui que eu tô com um verde. Aí tá aqui, eu saí. Baixinho. Ai. Tia, calma aí, eu tava, eu tava desenhando, eu tava a aula, aí eu vou fazer a minha agenda. Eu já tô até aberta. Tá bom. Tá. Dia 11, tá, amor? 11 e 10. Segunda-feira. Sim. Aí, na hora, nesse material de quinta que eu pedi pra vocês, tem a garrafa pet, vocês podem pensar, tá? Pode ser aquela garrafa de dois litros, a grandona, pode ser aquelas garrafinhas pequenininhas também, que tem de coquinha, sabe qual é, que é menorzinha, aquelas de guaraná, de mineirinho também, vocês que sabem, tá? A garrafinha que vocês arrumarem. Aquela pet grandona, de dois litros, o plástico dela é molinho, então eu acho que é mais fácil até na hora de fazer o cortezinho em cima. Mas quem quiser, ou quem só arrumar a garrafa pet menor, não tem problema, tá bom? Aí, quem quiser o porquinho pequenininho e encher o porquinho de dinheiro, depois faz outro porquinho com outra pet também pequenininha. Aí fica com vários porquinhos com dinheiro também, tá bom? Vocês que sabem. Tia, esse porquinho é isto. Esse teitinho aí. Tia, pode ser também de três litros também? Pode, vai ficar um porcão, mas pode. Tia, hoje é o de quê? Hoje, hoje eu vou dar um pouquinho de educação financeira e de português também. E tem inglês. Não tem matemática? Não tem matemática, porque tem educação financeira. Aí tem a ver com matemática. Eu peguei o caderno de matemática. Então, é porque eu dei de casa no caderno de matemática. Hoje tem... Esse dever aqui? Hoje tem língua. Tem língua. Tia, esse caderno a gente vai copiar no caderno de português? De matemática. Que é o devezinho de casa. Ah, tá, né? Porque tá falando sobre educação financeira, faz sentido. Isso. Aí eu vou explicar pra vocês o que vocês vão fazer no devezinho de matemática, tá? Tia, eu tava desenhando aquele... Aquele... Eu tava desenhando... Tia, eu tava desenhando aquele bonequinho de raul de incêndio. Uhum. Aí, ó, eu pedi pra quem não quer, ó. Garrafa pet, papel colorido, hidrocor, cola. Aham, tesoura. O corpinho do porco é a garrafa. A tampinha da garrafa vai ser o focinho dele. E aí a gente vai fazer a barriguinha, vai fazer as orelhinhas, vai fazer o olhinho, vai fazer as patinhas. E tem que fazer o cortezinho pra entrar o dinheiro. O que eu vou fazer o cofrinho dele? O que eu vou fazer o cofrinho dele? A gente vai fazer quinta-feira. Ele só vai ter o focinho. O cortezinho de entrar o dinheiro é nas costas do porquinho. Não, mas eu vou fazer... Eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Eu vou fazer na boca, tia, mas eu vou fazer na boca. Então tá, você pode tentar cortar aí a boca então. Depois. Oi. É para casa ou para... O quê? O dever de baixo. Tia. Pra casa. Tia. Sai na internet, meu. Oi, Vivi. Boa tarde. Sai na internet. Caraca. Oi, tia. Legal. Oi. Você tá muito diferente hoje? Eu tô o quê? Meio diferente. Não, tô a mesma. Por quê? É porque você botou na foto do seu WhatsApp, mas eu tava larinha, tia. Ah, aquela foto do comecinho do ano. No canal tava clarinho. Ah, tá. Saiu louro. Ô, tia. Oi. Eu não gosto de mosquitos. Então, eu tenho aqui no... Não sei o que dá pra ver. Tem três mosquitos dentro do pote. Entendi. Aí, eu botei um pouquinho de arassol e eu sou... Tem um olho que tá um pouquinho vivo. Entendi. Faz um zumbi, né, Fábio? Amigos, eu vou botar... Amanhã não tem aula, não tem aula, não tem? Não, amanhã... Não, não vou tirar... Amanhã não tem aula. Amanhã é feriado. Quarta-feira já tem aula. Quarta e quinta. Vai até que número no caderno? Não tem aula. 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 Vai até que número no caderno. Vai até que número no caderno. É caderno de matemática, tá? Vai até que número no caderno. Espera, tia. Tia, por que você ainda não vai ter? Porque é de professores. Tia, vai até que número no caderno. Só tem uma atividadezinha pra vocês fazerem. Tia, eu acabei... Tia. Matemática. Oi. Tia, não sai, pelo amor de Deus, da agenda. Não sai, não sai. Não, não vou tirar, não. É que eu acabei errando, aí eu tive que apagar tudo. Eita. Caraca, copia pelo chat. A tia voltou. Atividadezinha, né, tia? Aí, ó. Atividadezinha. Bem pequeno, não é? Bem pequenininha. Eu achei bem pequeno. É porque não tem. Não pequeno é que eu vou ter que escrever no caderno todo. Não, são poucas linhas. Mas é muito pequeno mesmo. É, pouca linha, pouca linha que eu até vou escrever três páginas com isso. Aqui eu só vou usar um tipo mais... Um texto. Até menos. Não, é uma tarefinha. Eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer, tá bom? Já vou explicar. Deixa só vocês terminarem a agenda, que aí a gente vai ficar em erno e eu explico a vocês, tá bom? Não, vocês estão na agenda ainda. Vamos devagar. Caraca, tia. Fica logo. Não, tia. Não, tia. Não, tia. Não, tia. Não, tia. Você quer ver como é a minha TV nova? Daqui a pouco eu vejo, tá bom? Porque a tela está pequenininha. É... Minha TV é pequenininha? Oi, Vitória. Boa tarde. O que? Adivinha quantas polegadas é a minha TV? 42. Uh, chegou perto. Mais um. 43 polegadas. Né? Vamos lá, amores. Hoje tem bastante coisa para a gente fazer, tá? Oi, Agatha. Eu não tenho livro, meu nome é do mundo, a agenda. Tem livro e caderno de matemática? Não. Número 1? Caderno de casa, livro... Ih! Não, gente, desculpa, não tem livro, não. Educação financeira, não para criança. Pronto, caderno de matemática só, tá? É isso aqui? Isso, esse mesmo. Eu tô com vontade de comer a bolacha. Tô com vontade de comer a bolacha, tia. Tia, eu tô com vontade de comer a bolacha, mas eu chamo de biscoito, mas eu chamo de bolacha. Depois você dá uma olhadinha e está na sua caixa de livros, tá bom? Tá. Eu tô com vontade da minha avó, é perto, tá chovendo. Ah, tá. Tudo bem. Aí, aqui também tá chovendo. Vamos lá, ó. Hoje tem a agenda, cópia da tarefa de casa, livro de educação financeira e o livro na parte de português, tá? Vocês têm bastante coisa pra fazer hoje. Então, não é bastante coisa. Não é bastante coisa, tia. Bastante coisa. Isso, meu, é bastante coisa. Não é bastante coisa de inglês. Vocês têm, ó, cinco atividades. Não é bastante coisa que vai durar muito pouco, tia. Vocês têm cinco atividades hoje, tá? Então, a gente não pode demorar. Bastante coisa é pouco, tia. É muito pouco. Daqui a pouquinho eu já vou tirar da agenda, tá? Vamos lá, daqui a pouco eu vou tirar da agenda. Vou dar mais uns minutinhos. Espera, tia. Não, vamos lá. Vocês estão conversando, vamos lá. Espera, tia! 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 Obrigado. 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 E aí já acabou agindo a caderno de matemática, tá, gente? Obrigado. Tem que sair e voltar. Sai e volta. Tia. Oi, agora eu tô te ouvindo. Oi, tia. Eu tinha saído e voltado pela primeira vez. Não tinha funcionado. Agora funcionou. Que bom. Tia, não vai ter aula quarta-feira? Tem aula quarta-feira. Não tem aula amanhã, que é terça. Em cima tá quarta-feira. Em cima tá quarta-feira. Não tem aula na terça-feira. Ah, tá. Amanhã. Amanhã. Né, tia? Que tudo é tão rápido. Tô tão rápido. Oi, Lara. Oi. Oi, eu não entendi. Daqui a pouco eu desço. Se você quiser copiar o DVD, de casa, de caderno, tem no chat, tá bom? Eu queria mostrar uma coisa. Daqui a pouquinho você me mostra, tá? Ok. Eu tô passando... Essa é a focadinha. Ó. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Oi Tia, na quinta-feira a gente só vai usar isso? Não, eu botei esse material só para vocês irem separando até lá, tá? Mas aí eu vou pedir o livro, a divulgação financeira também, mas eu vou pedir isso na quarta. Tia, você vai fazer o negócio que tiram as crianças quando voltam ao recreio, que nem na festa de lina? Não, a gente vai brincar no recreio hoje, tá? Brincar de quê? Vamos ver, eu queria brincar de gato com todo mundo, mas a gente vai ver, tá? 20 minutos, Tia? Porque hoje tem bastante coisa para fazer. Tia, caderno de quê? Matemática. Ah tá, eu já quero viajando. Tia, eu vim com o penteado diferente, você falou pra mim, Tia. É, deixa eu ver, peraí. Tia, eu queria te mostrar uma penteada, por isso que eu tenho que falar. Tia, eu posso te mostrar uma penteada. Tia, minha tela não tão pequena. Deixa eu ver, peraí. Você não vai enxergar não, que tá tão pequena. Deixa eu ver, Vitória. Tô vendo só seu rosto, isso. Ai, que penteado lindo! Arrasou! Que laçarote! Cadê a Vitória Fernanda? Deixa eu ver, pequenininho. Que gracinha! Oi, gente! Ficou lindo também. As meninas vieram cabelinho arrasando, hein, meninas? E tu vai fazer cabelinho? Uhum! É, eu gostei. Adoro quando vocês estão de laço, cabelinho penteado. Ficam mais gatas ainda. Uhum. Né? Eu queria fazer uma trança mais ou menos aqui, assim, ó. Amiga, eu não sei fazer trança. Não sei fazer nada no cabelo. O tia, você já vai trazer um livro de educação financeira? O tia, todos... Hoje não, o livro 4, caderno de... A gente vai usar o livro 4, caderno de matemática e o de educação financeira também. Ah, tá. Ainda tem material do tia Gabi também. Oi, tia. Oi. Eu tenho... Eu tô caçando mosquito e botando em um pote. Aí eu tinha três. Um que tava vivinho. Aí eu abri pra botar outro, que eu também tinha pegado, o outro fugiu. Ah, entendi. Você tá caçando mosquito, mas já acabou a agenda e o caderno, né? Não, já tinha caçado ele antes. Ah, tá. Vamos lá, hein, galera. Pra gente terminar isso aí. E eu poder explicar pra vocês a tarefa. Depois de manhã vai ter aula? Quarta tem. Bom, tia, pra ler o livro de educação financeira. Não, vou trabalhar junto com vocês. Eu falei na sexta-feira. Tia, acabei. Ótimo, Rafa. Caderninho de matemática, tá? Se a gente vai estudar hoje todo livro de educação financeira ou só uma parte? Só uma parte. Eu vou dividir pra semana. Pra hoje, pra quarta e pra quinta. Entendi, muito obrigada. Nada, meu bem. Pode ter uma garrafa perto. Parece que é uma garrafa e tem um pet dentro. Uma garrafa de plástico, dá suja de refrigerante. Refrigerante é melhor que a molinha, né? Aí, depois, por exemplo, em dois litros, ou menor. Mas não tá tanto, porque tá escrito pet. Ô, tia, mas é... Como assim? Garrafa pet é diferente de garrafa de plástico? É, que é uma garrafa de refrigerante. Aí, pode ser de dois litros, três litros e meio. Uma só. Quantas mais ou menos? Uma só. Finalmente, tia. Ó, tia, de refogilhante, tia, pode ser pequeno ou pode ser pequenininha. Tia, acabou. Tão que faz. É que eles conseguirem arrumar, tá bom? Tia, gostou? Gostei, já. Ficou mais bonita ainda. Tinha os cabelos cachados de novo. Aqui a gente vai usar bastante coisa quinta-feira pra fazer uma olhada. Tem alguém na agenda ainda? É o tia. Eu. Eu passo um banheiro. Tô no quarto. Pode. Então, ó, quem tá na agenda, vamos dar uma aceleradinha, tá? Tia, você vai guardar o presente de Pedro, de dia das crianças, quando ele nascer, tia? De Pedro? Pedro ganha o presente de dia das crianças só no que vem. Se ela não nasceu ainda. Coitado, tia, coitado. Ele já guardado, né, tia? Coitado. É. Aí, quando ele nascer, você dá. Eu tinha desenho. Eu tinha desenho. Eu já guardo. Ou antes. Ele tá falando. Eu quero sair. Eu quero sair. Eu quero sair. Tia. Oi. Também pode usar papel branco pra fazer um monte de desenho, sei lá. Se não tiver papel colorido Nesse que eu pedia É O papel que vocês arrumarem, tá bom? Se tiverem em casa Se tiverem Meu coração Tia, me fala uma coisa Espera, tia Então Você vai Coisar com a gente Na hora do recreio Aí, tia Vou coisar Aí você vai fazer Uma coisa diferente Ou essa arte que me explica Eu penso Que é legal, né? Que a gente vai ficar Acho que você ficou Atravando para mim Tia, tem o número 1? O dever vai ter o número 1? Não É o jeito que eu botei, tá? Atividade assim, direto Tia Vai até a terceira bolinha? Deixa eu ver Um pouquinho Uma, duas Deixa eu ver Uma, duas Três, quatro Tem cinco bolinhas, Vivi Ah, tá Obrigada Nada Tem alguém no número 3 da agenda? Não Ninguém no 3? Hoje você está travando para mim Tá, meu bem Já falei que deve ser na internet Quando for assim Espera um pouquinho Eu não vou Já está travando Quando você deve ter falado Você deve ter travado Tia Desse não É que eu ainda estou em cinco formas Só vou tirar a agenda mesmo, Amília Caderno Sendo menor Eu queria a aula, tia Matemática Matemática Tem alguém no número 4? Tem alguém na agenda ainda? Eu Tem a turma número 4? Eu Também Então, vamos Eu já estou na cabeça Meia hora para fazer a agenda, hein, gente Tem que acelerar, hein Vou te ajudar Também está grande hoje Não, meia hora para fazer Não pode Demorar tanto assim, não Não, estou falando que a agenda está grande Acabem, tia Acabem, tia Ok Ô, tia Ali na Não vendendo aqui o que não usa mais Tem que botar os 4 pontinhos? 3 Vou tirar um daqui O livro que eu... Pode botar os 4 Pode botar Tá Tchau 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 E depois do caderno é o quê? Aí eu vou para o livro de educação financeira, mas aí primeiro eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer a tarefa, tá? Tem alguém na agenda ainda? Vou passar para o dever de casa, hein? Não, Tia, calma aí! Eu ainda não estou na agenda, só que eu... É que eu ainda estou escrevendo. Eu sei, então. Agora vai ficar aparecendo tudo para vocês, entendeu? Muito legal. E não, vocês vão sentir. Tem um piquititinho. Acabou indo. É. Oi? Acabou indo. Acabou indo. Speedroll. Acaba aí, acaba aí. Onde vocês vão contar o projeto de vocês. Puxa, Tia, dá um pouquinho. Não, não, não. Acabou indo. E aí E aí E aí Obrigado. 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 Luiz Menino O que acaba ali Como seria O projeto Isso Ah tá, obrigada 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 Tchau. Semana que vem. A gente ficou bem apertadinha com essa semana da criança, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Oi Ah, não te esquece Vamos lá, hein, galerinha Terminando de vir para poder explicar E a gente ir para o livro, tá? Tia, eu ainda estou fazendo Qual livro? De educação financeira? A gente vai usar o quator trimestre Você está sem som, tia? Ué, Tia Tia, é dever de casa? Ah, tá Tia, eu tenho certeza que você Não está sem som? Você vai ficar com o seu desligado? Tia, eu tenho certeza que a gente tem quantos pontinhos Eu não estou vendo por aí Obrigada Tia, eu tenho certeza que a gente tem que fazer Agora você pode falar, tia. Eu precisei de ligar o microfone. Tia, tia, tia. Oi. É para escrever ali quando... O que ela está perguntando? Qual forma você utilizaria para ganhar dinheiro? Oi. Eu vou explicar. Eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? O que vocês vão fazer. Capiei. Maravilha. Maravilha. Quem ainda está no caderno, fala eu. 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 Tia Oi Posso te mostrar Posso te mostrar como ficou O desenho? Deixa eu fechar aqui Senão eu não vou enxergar que tá muito pequenininho Assim que eu fechar Deixa aí do seu lado Assim que eu fechar você me mostra Tá bom Tia, não tem colorido, né? A blusa deles é de É a cor vermelha, né? Ah, tá Tia, falta Tia 36 minutos Com intervalo Não, mas o estalte é a Gabi Ah, é É mais tarde Então em que horas O nosso recreio? 15h40 13h30 13h30 Enquanto eu tenho uma parte da galera copiando Mas uma parte já acabou Eu vou explicar pra vocês como é que é o deverzinho, tá bom? Vão prestar atenção, hein? O que vai acontecer? Nós vamos aprender essa semana A como lidar com o nosso dinheiro Como economizar Como a gente não precisa Entender que a gente não precisa gastar, né? Com coisas supérfluas Coisas que não vão servir depois Que a gente vai ter que jogar fora Ou coisas do tipo E aí Pra gente começar A tarefinha Eu vou pedir na tarefa de casa Pra vocês fazerem Uma forma de ganhar dinheiro Que vocês, mesmo sendo crianças Vocês podem ganhar dinheiro E aí Eu coloquei Cinco formas Que crianças Na faixa etária de vocês Podem Cinco formas Que vocês podem escolher fazer Pra ganhar dinheiro Pra ter um retorno financeiro E aí Eu coloquei Cinco formas Que pode ser Vendendo aquilo Que vocês não usam mais Tem coisas que vocês não usam mais E vocês podem vender Se não fizer falta Se vocês não estão usando mesmo Pode ser Aí vocês botam a venda Pode ser Ajudando as pessoas Com tarefas Por exemplo Lá nos Estados Unidos Que a gente vê muito, né? Criança que vai tirar neve Da porta da casa das pessoas Ou que vai cortar grama E aí ganha um dinheirinho Aqui vocês podem Quem escolher por essa opção Pode pensar em algum serviço Que vai prestar, né? Pra algum vizinho Ou pra um familiar Que dê dinheiro Vocês vão pensar Tem a forma de ensinar Os outros Algo que você saiba Que isso, Tia Dani? Igual a gente aprende No YouTube Tutorial Eles não ensinam Ah, como fazer slime Como fazer massinha caseira Como fazer tintas Comestível Não tem várias coisas assim? Então Ensinar algo aos outros Que vocês saibam fazer É nesse sentido Sabe fazer uma coisa De artesanato Sabe fazer um desenho bacana E aí Você vender O que você está fazendo Para as pessoas O que você sabe fazer Pode ser Produzindo ou vendendo Algo de produto também As meninas aí Que gostam de fazer Cordão Anel Pulseira Enfeites E aí São produtos Que vocês Produzem E vendem E a outra forma Comprando E revendendo Ah, eu vou comprar De Rafael Uma pulseira Que ele fez Bacana Do super-homem E vou revender Pode ser uma forma também Aí eu coloquei Essas cinco formas Para vocês pensarem O que vocês vão fazer primeiro Vocês vão escolher Uma dessas formas Qual dessas formas Vocês acham Que iria dar Mais certo Para vocês poderem Ganhar dinheiro Ah, eu vou escolher Tia Dani É Produzir E vender Os meus produtos Aí a primeira Que vocês vão colocar Produzindo E vendendo Os seus produtos E aí Depois Vocês vão me dizer Como vocês vão fazer isso Ah, eu vou produzir Deixa eu ver Uma coisa que vocês Têm o costume de fazer Ah, eu vou produzir Quadros de pintura De ar Para poder vender E vocês vão me dizer E vai precisar De tela Vai precisar De tinta Vai fazer O seu produto Vai fazer A pintura E vai vender Para uma pessoa Se forem As outras opções Também Como vocês vão fazer Qualquer uma De cinco Está correta Eu só quero saber Como vocês fariam Ah, se eu vou fazer Alguma coisa Para ensinar as pessoas Ah, tia Dani Eu vou criar um canal No YouTube Que eu vou ensinar As pessoas A fazerem Desenhos Ah, tia Dani Eu vou criar um canal Que eu vou ensinar As pessoas A modificar a roupa Transformar uma calça Em bermuda Transformar Uma camisa Uma camisa De manga E uma camiseta A fazer Alguma coisa Customizada Na blusa De colagem Ou com tinta É fácil Transformar Uma blusa Numa camiseta É E aí Vocês vão Cortar as bandas Da blusa Também E aí Vocês vão pensar Como vocês querem fazer Não precisam Falar agora Tá Vocês vão pensar Em casa Qual dessas formas Vocês prefeririam Fazer Para ter dinheiro E aí Vocês vão responder Vão escrever Tá bom Qualquer uma Dessas Serve Não precisa ser Cinco Vocês vão escolher Apenas Uma Uma forma Uma dessas Cinco formas E vão adaptar Para o que vocês querem Se vocês vão produzir Vai produzir o que Se vocês vão vender Vai vender o que Se vocês vão ensinar Vão ensinar o que Tá bom Ficou bem simples O dever Mas também Vocês têm que Pensar Como será Tá bom Tinha Tinha Oi Não entendi Que você ficou Botando o coiso Na frente No microfone Não entendi Fala de novo Quero saber Vai escolher um Não é Isso Mas é para fazer Sabe Eu acabei de falar Vitória Se a gente Escolher As duas pessoas Interessam Você vai escolher Qualquer um Você vai escolher qualquer um Vitória Qualquer um Que você ache Que dê certo E aí você vai me dizer Como que você vai fazer Ah eu vou É para escolher Um Gente Você tem que deixar a atenção O que eu falo Acabaram de fazer a mesma pergunta Acabei de falar Vocês vão escolher Uma forma Eu dei cinco Vocês vão escolher uma Qualquer uma Que vocês quiserem E aí vocês só vão me explicar O que vocês fariam Ah se eu vou vender uma coisa Que eu não uso mais Tia Doni Eu tenho uma caixa cheia de brinquedos Que eu não uso mais Eu vou vender meus brinquedos Que eu não uso mais Ah tia Doni Eu tenho uns vizinhos Que tem muito capim Na frente da casa deles Eu vou perguntar Se eles querem que eu capime O capim da casa deles Para eu poder ganhar dinheiro Ah tia Doni Eu sei fazer Mudança na roupa Customização da roupa Eu sei transformar Uma roupa na outra Ah eu vou criar um canal No YouTube Eu vou usar o Instagram Para ensinar as pessoas A customizarem roupa Ah é Eu vou produzir Uma coisa para vender Tia Doni Eu vou fazer cordões De miçanguinhas Com conjunto de pulseiras Para vender para as pessoas Ah não Eu prefiro Comprar de uma outra pessoa E vender para as demais Pronto Vocês vão escolher Uma forma E vão me explicar O que vocês fariam O que vocês iam colocar À venda Ou que serviço Vocês iam oferecer às pessoas Só isso Somente isso Tá Tia Por enquanto O que você estava falando Eu estava gravando tudo Sabia O que você estava falando Ótimo Maravilha Aí você vai fazer certinho O seu dever Acabou o dever Tia Maravilha Já vou para o livro Vou dar só mais uns minutos Tia Sabia que minha borracha Agora É Agora nem há pouco É Ela entrou em colapso Né? É Agora está tudo quebrado Ah Entendi Agora parece um Um hambúrguer Só que só com os pães Hum Ju Boa tarde Oi Ju Tudo bem? Tudo bem? Uhum Ó amiga Vou botar aqui ó Agenda no chat Agenda no chat E o dever de casa Tá? Tá Tá dando eco Tia É o microfone da amiga Tia Acabei o caderno Ótimo Quem acabou o caderno Já vai pegando O livrinho de educação financeira Tá? 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 Ju Já tá no chat Certinho Tá? 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 Ótimo Tia Eu tô ali comprando e vendendo Quem mais tá no caderno Fala eu Eu Só a Milena Um like Tia 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 A gente tinha falado alguma coisa? Não, eu só perguntei quem estava indo no caderno. Para ensinar as pessoas a customizarem roupas. Ah, eu vou produzir uma coisa para vender, tia Deola. Eu vou fazer cordões, missão de linhas. Ok, Isaac. Gravou, maravilha. E foi quatro minutos de gravação. Nossa, fala pra caramba. Oi, Isaac. Oi. A gente tem que chegar aqui, olha. Uma e quarenta. E duas e quarenta. Eu já estou muito atrasada. E scientists Alemã, que vai fazer patters do meu início. Eu já estou muito atrasada. A gente tem que chegar lá. E outra a que essa é do... Uma coisa por aí... Obrigado. 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 Vem a parada. Está no caderninho ainda. Tia, já acabei. Ótimo. Quem for acabando, pega o livrinho de educação financeira, tá? Página 5. Ótimo. O livro do Carta de Mestre? Não, o de Educação Financeira que eu pedi, o fininho. Você pediu... Você pediu sexta? Pedi. Falei desde quinta. Até por causa que o meu pai, ele põe na minha casa, mas só que os meus livros ficam na caixa. E a minha mãe só falou para o meu pai só trazer os cadernos de um livro de arte. Entendi. Então depois você passa a linha para o que a gente quiser, tá? Passa nota e a gente pode. Tchau, tchau. 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 Vem, gente. Com a mãozinha parada, eu sei que está no caderno. Olha a preguicinha! Joga de lado, hein! Tchau. Tchau. Obrigado. Obrigada. 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 Ninguém? Eu. Tia, eu ainda tô... Eu tô... Quase terminando. Tô no finalzinho. Tá. Vamos lá. Acho que só falta você mesmo. Eu também, tia. Você também? Então tá. Então faltam vocês dois. Tchau. Tchau. Tia, acabei. Ótimo. Livro de educação financeira, tá amiga? Primeira página? Hã? Primeira página? É, a página 5. Começa pela 5. Tá, obrigada. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado. Isaac, aonde você tá? Só falta você. Eu tô aqui comprando e revendendo produtos de outras pessoas. Tá. Então tá acabando também. Assim que você acabar, me avisa, tá? Pra abrir o livro. Tá acabando também. Tá acabando também. Tá acabando também. Tá acabando também. Olá. Oi. Oi, Gabriel. E aí, tia? Tudo bem? Tudo bem? Sou eu hoje. Paciente? Trocou? Trocou com a tia Gabi? A tia Gabi ainda não entrou, não? Não. A sua, para eles, é quarta. Isso, mas por causa do dia das crianças, o horário foi trocado. Quer dizer que você tinha sido comunicada. Ah, não, não fui. Então, tia Gabi deve ser só depois, né? É. Tem algum problema? Ah, então tá bom. Não, por mim não tem problema, não. Oi, Gabriel. Oi, Gabriel. Oi, tia Gabi. 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 Oi, tia Gabi.